Salve rapaziada, muito bom dia, mais um dia de muito conteúdo aqui no canal, mais um dia de muito Atlético e o primeiro tema do dia vai ser sobre o Camisa 9 ou o possível Camisa 9, né, já que enquanto a gente grava esse vídeo o Atlético ainda não tem um desfecho com o Gonzalo Maestriani, Uruguai, o destaque do América Mineiro durante todo o Campeonato Brasileiro durante a boa campanha na Copa Sul-Americana, né, já que o América terminou na lanterna do Campeonato Brasileiro ficou uma impressão um pouco negativa desse time do América, mas na Copa Sul-Americana foi uma campanha bem mais consistente e acho que o Maestriani ele conseguiu manter o nível nas duas competições só que eu vejo um receio, e eu entendo esse receio por parte da torcida do Atlético em relação ao investimento que o Atlético pretende fazer no Gonzalo Maestriani é um investimento que eu não considero alto, algo por volta ali entre 10 e 15 milhões de reais vamos ver se o América aceita essa quantia só que eu acho que existe um receio natural pelo fato do Maestriani ter feito disparado a sua melhor temporada na carreira a última temporada que ele foi tão bem quanto, acho que nem dá pra botar no mesmo patamar foi pelo Guayaquil City Torque, que é outro contexto, pô, futebol equatoriano, a gente sabe que o nível é bem mais baixo então assim, a gente não sabe se foi uma fase brilhante do Maestriani, como a gente já viu vários atacantes no Campeonato Brasileiro vivendo um auge técnico que realmente desequilibrava e depois não conseguindo acompanhar esse nível então acho que essa pergunta, ela surge num momento pertinente, ela é de muito bom tom vale a pena todo o esforço que o Atlético tá fazendo pra contratar o Gonzalo Maestriani e eu vou tentar te responder nesse vídeo, beleza? vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo pra maior número de pessoas e me ajudar a bater 25 mil inscritos lembrando que esse vídeo é patrocinado pela KTO, nossa parceira, nosso patrocinador Maestri e a KTO, uma casa de apostas que busca a diversão responsável te oferece as melhores odds, os melhores mercados, as melhores possibilidades mas obviamente isso tudo pra você apostar com responsabilidade, tá bom? nada de comprometer dinheiro que é de conta, dinheiro que é pra outra função na tua vida vamos lá pensar em questão do Maestriani eu acho que o primeiro ponto é o Atlético ele precisa de um camisa 9? eu acho que toda demanda vem de uma necessidade, né? acho que sim, né? acho que isso aí é indiscutível e não discutindo se o Pablo é bom o suficiente ou não o Pablo pode até ser titular em 2024 mas independente de qualquer coisa após a saída do Vitor Roque e até mesmo a saída do William Bigode que era um jogador que eu queria que ficasse existe claramente uma vaga livre no time do Atlético e essa vaga a gente vai ter que buscar no mercado de transferências então o primeiro ponto é isso o Atlético precisa contratar um camisa 9 o Atlético ele produz pra esse camisa 9? é um camisa 9 que vai poder ficar dentro da área é um camisa 9 que vai ter que ser autossuficiente na hora de criar as chances acho que dá pra afirmar que é um Atlético que produz pra esse camisa 9 não é um camisa 9 que vai ficar isolado não é um camisa 9 que não vai receber bola o Atlético foi um dos times que mais finalizou no campeonato mais finalizou dentro da área teve um dos maiores XG o Atlético ele cai no campeonato no momento onde ele não tem o seu principal finalizador que é o Vitor Roque e logo depois perde o Pablo mas é importante lembrar que enquanto tinha um camisa 9 afiado o Atlético chegou a estar até na frente do Palmeiras que foi campeão a reta final foi esquisita e tudo mais mas tem como a gente entender porque essa reta final foi esquisita e um dos motivos claramente é a falta de um camisa 9 então tá muito nítido o clube precisa ir ao mercado contratar esse jogador futebol brasileiro a gente olha e a gente vê uma possibilidade muito melhor que o Mastriani eu acho que não quem a gente tem de camisa 9 de destaque hoje no futebol brasileiro a gente tem os garotos né a gente vem de uma temporada muito boa de John Kennedy de Marcos Leonardo de Hendrick de Vitor Roque e é impossível tirar esses garotos sem ser de uma proposta de 12, 15 milhões de euros tá a gente tá falando de 15 milhões de reais do Mastriani agora a gente tá falando de 15 milhões de euros medalhões como Soares como Cano enfim também parece bem assim difícil ah Thiago mas o Atlético não poderia ir atrás do Lucero do Fortaleza a instabilidade do América também favorece que o Atlético vá atrás do Mastriani a gente tá falando de um clube que vai ter queda de receita a gente tá falando de um clube que querendo ou não tem uma boa relação com o Atlético a gente vai tá falando de um clube que vai jogar Série B ano que vem então o jogador em evidência no seu melhor momento técnico é natural que ele não queira jogar uma Série B então acho que o contexto da negociação favorece o Atlético e agora falando exclusivamente do Mastriani desde que era uma especulação essa questão do Mastriani eu concordo sobre essa questão do fato dele ter vivido a sua melhor temporada de todas nos últimos seis meses basicamente o que bota um ponto de interrogação será que ele tem capacidade de repetir essa temporada? mas eu acho que um ponto precisa ser levado em consideração o Mastriani nunca teve um time tão bom ah Thiago mas eu não acho o time do Atlético tão bom irmão o time do Atlético é bom ele vai ter Bueno, Zapelli, Christian, Carnobio, Cuédio o Bernardo Romeu agora, Fernandinho, o próprio Eric todo mundo criando pra ele ele vai ser o ponto final de um processo que tem muita gente boa e que já vem desde a temporada passada sendo desenvolvido então o Mastriani ele não vai ser simplesmente colocado no time ah, se vira é um time que tem contexto, é um time que tem criação é um time que precisa dele então ele vai receber muita bola e se ele mostrar a capacidade de finalização que ele mostrou durante essa temporada a gente tá falando de um Mastriani que vai descascar de fazer gol foi um cara que fez gol de cabeça foi um cara que fez gol se antecipando foi um cara que fez gol de pênalti foi um cara que fez gol de longe inclusive na gente foi um cara que fez um gol a bola batendo dele entrando então assim é um cara que vai entregar uma necessidade muito forte pro Atlético que é o gol o gol é a mercadoria mais valiosa do jogo porque é a intenção então assim, você vai no mercado você não consegue encontrar um cara que te entregue gol de maneira tão simples você precisa, assim entender que esse cara ele tem um valor muito grande e o Mastriani hoje é um cara no contexto do futebol brasileiro que já mostrou que tem a capacidade de entregar gol sabe? ah, Thiago, mas se a gente for atrás do Gondol se a gente for atrás do Gustavo Bou se a gente for atrás do Copete se a gente for... irmão, podem ser bons atacantes também só que a gente precisa entender limitação financeira a gente precisa entender alguns pontos se a gente tem uma opção mais barata mais acessível o Atlético, ele também não vai se colocar numa posição vulnerável de trazer um jogador que é acima do valor ou assim desequilibraria uma folha salarial que o clube busca tanto preservar sabe? então assim dá pra entender o Atlético é o meu nome favorito? não é o meu nome favorito o próprio Luciano Gondol que foi um jogador que a gente sondou do Argentinos Juniors eu acho que faria mais sentido o investimento eu acho que tem outros nomes aí se a gente for for dar uma olhada melhor tem um nome que eu gosto muito que tá embaixo no Seattle Sounders que é o Weber um atacante que fez brasileiro que fez muito sucesso nos Estados Unidos na Croácia então assim acho que dá pra você buscar outras soluções criativas mas eu também acho que o Mastrana é uma boa opção o Pora Pedro Raul é um cara que eu gosto bastante mas vamos ver se o Atlético consegue se acrementar todo mundo que eu conversei tava otimista que o Atlético fecharia a negociação pessoas do clube pessoas do staff do Mastrana até pessoas próximas ao América me falaram cara a negociação deve sair vamos ver se essa semana a gente consegue fechar com camisa 9 e com técnico acho que o Atlético mudaria de temporada com tudo muito bem encaminhado teria procura ali pela lateral direita mas com tudo muito bem encaminhado pra temporada que vem lembrando que daqui a pouco tem live a gente vai abordar todos os assuntos sobre o Atlético vou pedir pra você deixar o like se inscrever no canal mais uma vez siga o canal 3 pontos e vambora rapaziada espero que mais trigol vista a camisa do Atlético porque vai ter muita gente boa criando pra ele isso é o que mais me põe valeu tamo junto e aí e aí Obrigado.